A equipe do Labirinto está entrando em campo. Rola a bola no CDC Doutor Tranquedo Neves. Trabalha no meio do campo, Labirinto, investe bola. Olha o Labirinto, vai arriscar. Tabelou, colocou! Para fora! É falta do meio da rua para o Garoto da Vila. Luiz na cobrança. Cobrou para o cima da meta. Ainda Garotos da Vila, na esquerda, Luan vai cruzar. Cruzamento para o cima da meta. É falta frontal para o Labirinto. Na cobrança está Jean. Ele que é grande batedor. Jean. Jean bateu, fez a defesa. O goleiro caiu. Acabou o primeiro tempo. Placar de jogo. Zero Labirinto. Zero Garoto da Vila. Rola a bola no segundo tempo. Descantei, Garotos da Vila. Desarme feito pelo Labirinto, que sai para o jogo, Labirinto. Que chute venenoso com os Garotos da Vila. É falta perigosa para o Labirinto, que tem grande batedor. E o nome dele é Jean. É falta frontal para o Labirinto, que tem grande batedor. E o nome dele é Jean. É gol. É gol. Do Labirinto. Jean. Jean em cobrança de falta com barreira. Agora, Labirinto tem um. Garotos da Vila, zero. Sofre falta. Chocolate, jogador do Garotos. E é perigosa a falta. É falta para o Garotos da Vila. Richard, Chocolate e Michel na cobrança. Chocolate na cobrança. E lá vai bomba. Chocolate bateu direto. A bola tirou tinta no poste. Olha que imagem interessante. O árbitro está levando o jogador, que está fazendo uma serinha. Michel mandou no chuveiro. Passou da bola, Vandinho. Jean vai para o jogo. Foi para cima. Mais atento. O goleiro do Garotos. E a torcida do Labirinto agita e incentiva o seu time. É escanteio. É escanteio para o Garotos da Vila. Até o presidente foi para o ataque. É o último minuto. É o último minuto. Vandinho vai cobrar escanteio para o Garotos da Vila. Mateu a bola. Passou por todo mundo. Desarme feito pelo time do Labirinto. Vai acabar o jogo. É só sair a bola. Acabou! 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 E o Labirinto está na grande final da 18ª Copa Colorado 2018. A sua equipe jogou bem defensivamente. E no ataque contou uma excelente cobrança sua. Obrigado aí, pô. A gente estava sempre acreditado. E a gente gostou do futebol. É isso daí, né, meu? Caralho! 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 Caralho, porra! Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Que dá uma moral pra gente na Varda aí. Estou aqui com o Caio. Grande goleiro do time Garotos da Vila. Caio, a sua equipe impôs um ritmo. Sofreu um gol num jogo bem equilibrado. E não conseguiu empate. Por quê? Ah, então. A gente disputou muito lá na frente, né, que nos 15 minutos agora você pode ver. Só o lançamento na área, na área. Só que, infelizmente, a bola não entrou aí. E, infelizmente, na bola parada, né, eles conseguiam fazer o golaço, né, que eu tentei buscar, mas foi o império que veio.